Esse largado é assim, perfil atualizado, onde é nada de salvo, larga e começa a sair, é só cenar de álcool, estados solteirados. Localização de balotado, em situações que tem alguém do lado, posta voltando pra casa seis, pra provar pro ex, que quem perdeu foi o ex. Mais um som do seu carro, só toque direta, para de filmar o painel e vira a tela, é só saudade desse alto-falante, atrás de stories cê tá molhando o volante. E no carro, só toque direta, para de filmar o painel e vira a tela, só tem saudade desse alto-falante, atrás de stories cê tá molhando o volante, chorando o bastante, demonstra que esqueceu, então esquece antes. Repertório novo! Localização de balotado, em situações que tem alguém do lado, posta voltando pra casa seis, pra provar pro ex, Que quem perdeu foi o juiz. Mais um som do seu carro, só toque direta, para de filmar o painel e vira a tela, só tem saudade desse alto-falante, atrás dos stories. Mais um som do seu carro, só toque direta, para de filmar o painel e vira a tela, só tem saudade desse alto-falante, atrás de stories cê tá molhando o volante. Chorando bastante, quem mostra que esqueceu, então esquece antes. Tem amores da vida que não são pra vida, Nesse caso eu e você somos a prova viva, Tem começo que o fim nem passa na cabeça, Até que o belo dia, esse dia chega, Chega chamando pelo nome que chamou de amor, e a boca que falou de amor, fala que acabou, E o nosso pra sempre, Apesar de não te incomodar com o meu sofrimento, Mesmo que sair da sua vida seja um livramento, Apesar de não te incomodar com o meu sofrimento, Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo, Mesmo que você ligue ou foda-se, Cê segue sendo, A maior saudade de todos os tempos, A maior saudade de todos os tempos, Tem amores da vida que não são pra vida, Nesse caso eu e você somos a prova viva, Tem começo que o fim nem passa na cabeça, Até que o belo dia, esse dia chega, Chega chamando pelo nome que chamou de amor, E a boca que falou de amor, fala que acabou, E o nosso pra sempre, Já vamos dar show a você! Mesmo que sair da sua vida, Apesar de não valer o álcool, Mesmo que você ligue, Arrojando, aperta! Apesar de não te incomodar com o meu sofrimento, Mesmo que sair da sua vida, Arroja Maria Maria! E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo, Você liga ou foda-se, Cê segue sendo, A maior saudade, Galera de Feira de Santana Bahia! A maior saudade, De todos os tempos, Cê não acha que tá um pouco tarde, Pra fazer essa ligação covarde, Tô sabendo sim, Tô sabendo sim, Da sua grande novidade, Não vai casar, Eu tô feliz de verdade, Mas espere aí, Tá ligando pra mim, Por quê? Entendi que é fazer o amor, Tá despedida, Olha, Eu não era bom assim em português, Mas o ponto final, Eu sei direitinho, Quando eu tirei você da minha vida, A tua sorte é que eu, Não conheço com quem vai casar, Mas conhecendo bem seu amor, Vai torcendo pra eu não encontrar, Tudo que você tá me falando, Pra mostrar quem cê é de verdade, Dessa vez não me falta coragem, Já passei por cima da saudade, Acho, Que é bom você desligar, Vai que amanhã, Eu apareço agora, Mas espere aí, Tá ligando pra mim, Por quê? Entendi que é fazer o amor, Tá despedida, Olha, Eu não era bom assim em português, Mas o ponto final, Eu sei direitinho, Quando eu tirei, Deixa Sergipe cantar só com a gente, A tua sorte é que eu, Mas conhecendo bem seu amor, Tudo que você tá me falando, Dessa vez não me falta coragem, A tua sorte é que eu, Não conheço com quem vai casar, Mas conhecendo bem seu amor, Vai torcendo pra eu não encontrar, Tudo que você tá me falando, Pra mostrar quem cê é de verdade, Dessa vez não me falta coragem, Já passei por cima da saudade, Acho, Acho, Que é bom você desligar, Não vai que amanhã, Eu apareça por lá, Busca pra gente sofrer, meu velho, Mete a tomar, Bora! Vem mais uma vez, Ela feriu outro soldado, Tem que existir uma lei, Pra quem machuca os coitados, Que nunca atraiu ninguém, Que sempre valoriza a pessoa que tem, Eu fui na sua mente, Manda essa mulher safada, De tanto ir no dia, Ela não é, Mas é primária, Alô polícia, Pede essa mulher que acabou com a minha vida, Que me afogou num copo cheio de bebida, Ó seu polícia! Alô polícia, Pede essa mulher que acabou com a minha vida, Que me afogou num copo cheio de bebida, Ó seu polícia, Eu quero justiça, Não deixe ela fazer mais uma vítima, Arrochando! Joia de Navarro, Vitor! Eu parceiro das antigas! Vitor! 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 Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer com o coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem E já tinha você E falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer com o coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou E só sossegou Bola Rafael Você sabe prender uma boca Sem usar o cima Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem da sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu faltei nessa aula Galera da Bahia, aquele abraço! Galera da Bahia, meu sergipe! Galera do Rio Barreto! Lançou o domingo! O senhor organizou! Tamo junto, campeão! Hoje sozinho e uma pitada, rapaz É o melhor repertório! É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminhão sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar o gema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem das... Cadê as trufas aí? Deixa! Não combina com a vida calma Eu na vida faltei nessa aula De querer uma noite e mais nada Não combina com a vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Eu na vida faltei nessa aula Bora, Victor! Eu na vida faltei nessa aula Joga! Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beija outra boca Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz a rocha Mas esqueça-me se for Capaz Pode namorar E postar pra tentar Tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas esqueça-me se for capaz Bora Beija outra boca Beija outra boca Fazer sexo por fazer Quem gosta faz Pode namorar E postar pra tentar Tirar minha paz Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar Pode namorar E postar pra tentar Tirar minha paz Muda telefone de cidade Mas esqueça-me se for capaz Sucesso do gostosinho A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem aposados Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama Ficar no colchão Deixa E deixa O nosso Ovo No Ovo Ovo Silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso Deixa O nosso Ovo E não divulga nada Só ativa aí o seu modo safado E deixa O nosso Ovo No Ovo Silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso Deixa O nosso Ovo E não divulga nada Só ativa aí o seu modo safado A gente tá no meio do parto Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama Ficando deixa, 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 deixa E deixa o nosso love no modo silencioso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu mal do safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso Deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu mal do safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso Deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu mal do safada Tocou a baixa de núpcias A igreja abriu as portas A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E a sua mãe só chora O Bernadinho e a Ana O Bernadinho e a Ana Levantam as alianças Só de olhar deu nervoso Pressão 18 por 8 Se toma assim quem ama Mas tem algo de errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado E esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu medo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito E esse casamento tá com o doido errado Era pra ser lá e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Eu pra sempre Largado Arroja, mulher O Bernadinho e a Ana Levantam as alianças Só de olhar dá nervoso Pressão 18 por 8 Se toma assim quem ama Mas tem algo de errado O matrimônio que era pra ser meu Canta meu sergipe E esse casamento Se eu aceito Era pra ser lá e do seu lado Meu parceiro é o gênio E esse casamento Só tem um defeito Não é pro meu medo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito E esse casamento tá com o doido errado Era pra ser lá e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Pra sempre No largado Obrigado Peça pedidos O nome da música é Cada Minuto Meu sergipe Só tem música A bala nesse repertório pra doer o coração Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão Me falta o chão Me falta o ar Me falta o ar e dá vontade de morrer Te morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em muito E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido Fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só penso em você Diga Que nada é maior Que meu amor por ti Aô, já volta Aô, meu parceiro E nem o infinito Pode atingir Eu quero que entenda Que nada é maior Que seu amor por ti E tem as estrelas E nem o infinito Pode atingir O que eu sinto Por você Boa Parece que cê sente cheio De bebida de longe Sabe que eu tô fraco E aí que entra seu nome Na tela de celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta de paz E aí que mora o perigo Aí que eu caio liso Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Porque eu arranho Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio liso Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Porque eu arranho Pra quem já tá fudido Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta E a palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta Deixa, deixa E aí que mora o perigo Aí que eu caio liso Família, bora cá É que vale a pena Vale a cama Vale o risco E aí que mora o perigo Aí que eu caio liso Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Porque eu arranho E aí que mora o perigo Aí que eu caio liso Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Porque eu arranho Pra quem já tá fudido O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Dizem que eu ando bem melhor Depois que terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei É engraçado ver eles Pensando que eu te surprei Mesmo entendendo que o problema Nunca foi você Se eu não tivesse ido Eu não ia me resolver Tava confortável Se eu não tivesse ido Se eu não tivesse ido Todo esse esforço Todo esse esforço que eu vou fazer Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Desde aqui eu ando bem melhor Depois que terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei É engraçado ver eles Pensando que eu te surprei Canta daqui a pouco ela Mesmo entendendo que o problema Nunca foi você Se eu não tivesse ido Eu não ia me resolver Tava confortável E ninguém aprende assim Eu aprendi Mas cadê você? Deixa o povo cantar Deixa o povo Deixa Se todo mundo viu Bora Tarcísio Se todo mundo viu Pra fazer você se sentir orgulhoso Se todo mundo viu Por que você não tá vindo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se sentir Se todo mundo viu Por que você não tá vindo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim E todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Minus você Todo mundo Todo mundo Todo mundo Minus você Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar Canta, seja de medo Condenado E no lugar das algemas usar a aliança Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança, eu juro te amar Quero ser condenado Sofrer no lugar das algemas usar a aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Boa gente, uma boa noite É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Não sei que seu cabelo tem mais brilha e tá cheia de vida Seu olhar confirma quem se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te adiviu Resumi o meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou A tela acesa Me contado estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Te esperando e paciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo, mas Calma, que ela já tá aí Eu acho que foi A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te adiviu Resumi o meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Cê já contou pra ele da gente Eu não dormi a noite Te esperando e paciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando e paciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Obrigado Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo, mas Calma, que ela já tá indo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envia uma solicitação O seu orgulho é uma peda de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se apague um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é minha mão Você vai recair E vai voltar pra mim E cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Eu tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envia uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai Você vai recair E não adianta superar Você vai recair E cachaça tem o mesmo efeito Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é minha mão Você vai recair E vai voltar pra mim E cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Bora gente O que mais? Repertório atualizado P. Burger Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Quando eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela Agora aquele abraço Deixa Como eu vou falar pro meu amor E esse amor não é o dela E esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E se ela descobrir Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Varedinha, sintonia Estou dando gostosinho e bora Vai ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida quebra a ser de ver Me diz aí Você beberia Você beberia Me diz aí Você beberia Ou não beberia Você beberia Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor na sua vida Você beberia Ou não beberia Você beberia Não vem falar que é pra queza minha Não vem falar que é pra queza minha Através desse Venho comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Estão Em Estão A Eu venho ao público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Hoje eu paro e olho, penso e volto Que a gente não teve nenhuma foto e nenhuma história pra contar Com você eu não passei de fase, nós dois não foi alido quase Era melhor eu me arrepender do que não me arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar Agora é tu mesmo, arredo Se tudo fosse diferente, nada tava igual Mas o sin não altera o final Com você eu não passei de fase, nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não me arriscar Mas eu nunca vou saber Deixa a galera cantar, deixa O que me mata é esse sim Aqui, se nós dois ainda existes O que me mata é o sim Aqui, se nós dois ainda existes O que me mata é o sim Aqui, se nós dois ainda existes Se tudo fosse diferente, nada tava igual Mas o sin não altera o final Se tudo fosse diferente, nada tava igual Mas o sin não altera o final Parece que você fez bom uso aí do tempo que pediu Saiu, bebeu, curteu Desbalada depois Olha quem mandou oi Um áudio em plena madrugada Com cheiro de saudade Cachaça, bem que eu já esperava Você me procurar Mas dormindo você não esperava O tamanho do não que eu vou te dar Beijou minha cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou minha cidade Pra esquecer, não teve sorte Beijou a outra metade Quem sabe resolve Beijou minha cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou minha cidade Pra esquecer, não teve sorte Beijou a outra metade Quem sabe resolve Parece que você fez bom uso aí do tempo que pediu Saiu, bebeu, curteu Desbalada depois Olha quem mandou oi Um áudio em plena madrugada Com cheiro de saudade Cachaça, bem que eu já esperava Você me procurar Aprenda um LX E Henrique, galera da Bahia Deixa Beijou minha cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou minha cidade Beijou minha cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou minha cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija a outra metade Quem sabe resolve Beijou minha cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou minha cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija a outra metade Quem sabe resolve Beija a outra metade Quem sabe resolve Beija a outra metade Quem sabe resolve O que é que eu tô fazendo aqui Cê solteiro não é fácil assim Cerveja tá amarga e qualquer música Que toca não me agrada O sentimento não quer parar Saudade não esfaça Se não é seu beijo até a boca afasta Solteiro de verdade Aquele ali que beija Mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade Porque a noite sim Tem hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaca, outro tem saudade Como sofrer, eu sou uma fraude Essa é boa Cerveja tá amarga e qualquer música Que toca não me agrada O sentimento não quer parar Saudade não esfaça Saudade não esfaça Se não é seu beijo até a boca afasta Solteiro de verdade Aquele ali que beija Já o meu beijo tem gosto de choro Solteiro de verdade Curtei a noite sim Tem hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaca, outro tem saudade Solteiro de verdade Aquele ali que beija Mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade Curtei a noite sim Tem hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaca, outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fraude Ali sou um baqueiro Hoje eu sou uma fraude E Guilherme do meu barreto Um tem ressaca, outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fraude Coloca na balança o prazer que ele dá Vai ver que o beijo meu consegue ganhar Ele tem que ralar pra te levar pro céu Mas do seu corpo só eu sei tirar o pé Quando é que eu vou ganhar um lugar Que ele não sabia usar Se você vir me procurar Se você vir me procurar É que na minha cama sobe o que ele deixa faltar Você não sabe como dói, dói, dói E mais você bagunça a vida dele Mas a minha se destrói Você não sabe como dói, dói E mais você bagunça a vida dele Mas a minha se destrói Você não sabe como dói, dói Não sabe como dói Maria, bom dia, você quer uma água Você quer uma água, Maria, bom dia Quanto é que eu vou ganhar um lugar Que ele não sabia usar Se você vir me procurar É que na minha cama sobe o que ele deixa faltar Pois é exigente Você não sabe como dói, dói E mais você bagunça a vida dele Mas a minha se destrói E mais você bagunça a vida dele E mais a minha Você não sabe como dói, dói E aquele abraço Viu, Santana, Angélica Raquel de São Cristóvão Aô, meu sergipe Traga ele que eu pego Escreva, baixa, escreva Escreva, escreva aí Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que você vem quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar e queira voltar E não me arranha e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado Não me arranha e não me marca Ela não pode me sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha e não me marca Não me arranha e lá das frutas Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar Deixa o país cantar, velho E não me arranha e lá das frutas E não me arranha e não me marca Não me arranha e não me arranha e não me marca Não me arranha e não me marca Que um amor como meu Não se encontra por aí Posso ter os meus defeitos Mas se eu te pegar de jeito Eu que te faço sorrir Se você tá chorando a culpa não é minha É toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apelho cê não percebeu Se livra que ele vai Se livra que ele vai Ele faz você gritar de raiva E antifácio e medo de amor Ele só aponta os seus defeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te usar Dá logo um bastamento de sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Será que ainda não percebeu Que um amor como meu Não se encontra por aí Posso ter os meus defeitos Mas se eu te pegar de jeito Eu que te faço sorrir Se você tá chorando a culpa não é minha É toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apego cê não percebeu Se livra dele vai Se livra dele vai Vai cantar Ele brinca com teu sentimento Esse cara só quer te usar Esse cara só quer te usar Ele faz você gritar de raiva E antifácio e medo de amor Ele só aponta os seus defeitos E eu reconheço o seu valor Aquele abraço, Fernandes O paizinho Tem apenas alguns anos Aquele abraço, Fernandes Dá logo um bastamento Esse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Pra nunca mais voltar E ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês Que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também Fui pra subir Sei que sou doido, sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Se confirmar bota o meu paredão na ripa Diga! Faz o teste de farmácia IPB Se dá positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde Covarde eu seria se eu mandasse você a matar Não chora Não chora Se confirmar Se confirmar Se confirmar bota o meu paredão Boa roxa Covarde... E pare o teste de farmácia IPB Se dá positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você a mortal Amém